Jair Bolsonaro quer fingir que está inventando o que existe há muito tempo como Bolsa Família Nem que para isso ele tenha que desviar recursos da educação e mesmo de precatórios A análise é do comentarista João Caires Bolsonaro anuncia hoje a criação do Renda Cidadã E esse nome é interessante porque é um nome que o ex-senador do PT, Eduardo Suplicy Tem como proposta há muito tempo no Senado a Renda Básica de Cidadania, a Renda Cidadã Proposta essa que o mundo inteiro está discutindo agora Em virtude da pandemia, em virtude das dificuldades, em virtude também das novas tecnologias E da redução do número de empregos no mundo Onde com essa proposta qualquer pessoa teria direito a uma renda mínima para poder sobreviver E todos poderiam ter acesso, independente do seu nível social Então Bolsonaro anuncia isso como um grande feito Mas vejam só o tipo de manobra que tanto Bolsonaro como Paulo Guedes estão fazendo De onde virão os recursos? A gente sempre se preocupa com isso, a gente sempre se pergunta por isso No momento em que se está discutindo no governo, no congresso, a questão da reforma tributária Imagina que vão se taxar, por exemplo, os super ricos Que vão cobrar impostos de quem não paga Porque no Brasil sabemos, quem paga imposto aqui no Brasil é só a classe média E os pobres, os ricos, os super ricos pagam muito pouco Mas muito pelo contrário, o governo não está discutindo isso Na proposta, eles vão tirar recursos do Fundeb Como o Fundeb não está atrelado à questão da PEC de gastos De teto de gastos, eles vão retirar recursos do Fundeb Sendo assim, tira com a mão, aliás, dá com a mão e tira com a outra Porque o Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica Fundo esse que ao longo dos anos tem melhorado os indicadores da educação no Brasil E justamente a população mais pobre, de baixa renda Que se utiliza das escolas públicas que mais precisam do Fundeb E o governo vai tirar recursos E não para por aí Tem também recursos dos chamados precatórios Precatórios são processos onde o governo perdeu E ele tem que pagar as pessoas que processaram o governo federal E o processo pode ter vindo de pessoas físicas, de famílias ou de empresas Com isso o governo vai fazer o que? Vai deixar de pagar E muitas pessoas que iriam receber o seu direito, o seu processo Inclusive corrigido monetariamente Com as custas processuais Deixarão de receber Alguns poderão nem receber em vida Porque esses precatórios são postergados o pagamento muitos anos Por exemplo, esse ano o governo já adiou o pagamento dos precatórios Que deram entrada em 2018 e 2019 Porque você tem que fazer o pedido Quando você ganha o processo da entrada no pedido de pagamento De um a dois anos antes para poder receber O governo já postergou E agora com essa proposta do Renda Cidadã Ele tira dinheiro do Fundeb Prejudicando justamente o pessoal de baixa renda Que depende da escola pública E também as pessoas que têm direito aos processos contra a União Sendo assim, mais uma manobra para tentar enganar a população brasileira Para fortalecer a TVT, é só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato